É o cachorro. Meu Deus. Não é o cachorro, é o capeta. Nintendo Oficial é na 03 Games. Compre seus jogos e cartões com segurança, use PIX, parcelem até 6 vezes sem juros e receba direto no seu e-mail. Link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Guilherme Alza aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje deve ser o nosso último vídeo deste game, tá? Literal. Eu estou aqui com 100 Pikmis roxos que eu acabei pegando fora de vídeo. E nós vamos primeiro, antes de continuar na caverna lá, nós vamos pegar o último item, né? Que é o peso, que pesa mil. Então eu preciso de 100 Pikmis roxos pra pegar essa parada. Se você tá gostando dessa série, deixa o like, deixa o gostei, deixa o joinha e vamos nessa. A gente vai fazer 100% deste trocito, tá bom? Então vamos andar aqui bonitito. Tem que andar um bom caminho, né, cara? Que é longe o bagulho. É longe. Mas já estamos chegando ali bonitinho. Vamos lá, galera. Vou pegar aqui. Não. Desce. Isso, agora subam todos comigo. Os 100 Pikmis. E agora vamos pegar a barra de ouro. Eu não quero nada disso aí, eu quero pegar só. Olha só. Olha que lindo. Que coisa maravilhosa. Deixa eu ver, vai ter algum inimigo? Eu acho que tem um inimigo por aqui, hein? Deixa eu ver pra onde é que eles vão. Eu quero acompanhá-los. Olha que lindo. Nossa, sério, velho. Que coisa preciosa. Deixa o like só por causa disso, cara. Na moral. Aperta o botão do like, mano. Se você aperta like pra tanta porcaria, pra tanto vídeo lixo. Esse aqui tá muito legal. Olha só. Que maneiro. Vamos levar lá. Tá chegando a galerinha aí, galera. Então. Chegando o pessoal. Chegando o bar. Conseguimos. E agora? Ó. Peguei os brilhos deslumbrantes. Lindo, maravilhoso. E agora? Corta pra mim lá da caverna. Corta pra mim. Estamos aí então na Gruta Real, galera. Nível 12. 55% do progresso. Vamos lá. Okidoki. Vamos começar a procurar as áreas. Temos bastante piquenins roxos. Aqui nós temos vários inimigos disfarçados. Temos inclusive. Umas borboletinhas, né? Borboletinha. Foi na cozinha. Fazer um chocolate. Para a madrinha. Essa música é muito velha. Meu Deus. Acho que ela tem uns 40 anos essa música, galera. Pode levar. Pode levar. Não. Pega ali. Caraca. A borboleta é muito rápida, né? Socorro. O que mais que nós temos? Você aqui? Ai. Um dos piquenins me virou roxo. O que não é ruim. Só que eu acho que eu não preciso de mais, não. Tá todo mundo aqui. Ó. Vocês vão pegar as coisas. Vocês vão chupar. Vai todo mundo chupar agora. Isso aí. Isso aí. Tem um aqui enterrado. Vem comigo. Resto tá onde? Os amijubi estão tudo lá, né? Os amigão. Eu vou pegar eles. Eu acho que aqui já foi tudo, né, cara? Deixa eu ver. Coitado, cara. Não tava nem conseguindo chegar, né? Eu correndo, correndo dele. Ali, ó. Tem um. Só pra detonar todo mundo. Pra gente conseguir chupar geral. Porque aparentemente esses meus aqui... Não, você não precisa ir pra lá, cara. Não quero que você leve. Foi tudo? Foi tudo. Tá? Agora a gente entra neste buraco aqui. Bonitinho. Famoso bora descer o cano, né, cara? Vem por aqui. Tá bom. O que que é isso? Trinta. Ok. Então são três desses. E nós vamos detonar você. Não sei. É bom eu descer, né, cara? Eu vou descer pra pegar isso aqui. Porque isso aqui é bom demais, cara. Olha que isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Vamos deixar eles passarem lá. Deixar eles chegarem... Até a nossa base, né? Sua equipe destruiu uma torre. Tá lá, dá. Ok. Pegamos todos os tesouros. Pegamos todos os segredos do passado, galera. A gente tá completando tudo. Que lindo. Bom. Vamos lá. Vamos seguir para o próximo andar. Vamos lá. Nível 13. Ok. Tem vários... Bagulhos. Meu Deus. Não, vem comigo. Vem comigo. Ele é muito perigoso. Cuidado, galera. Pior que aqui... Vai ser embaçado pra caramba. Ele é muito rápido. Olha. Hum, ele pisou por cima. Isso é ótimo pra mim. Oi. Eu te bato aqui, cara. Vamos tentar quebrar também. Não, eu quero jogar ali. Ali, ó, pessoal. Vem pra cá. Ah, eles trancaram. Não. Aqui. Nossa, velho. Que difícil. Eu preciso ajustar esse ponto, velho. Isso. Vamos lá. Toma, seu maluco. Toma, seu maluco. Quebra isso aí. Que droga. A gente pode quebrar isso aqui. Cuidado. Ele vai comer. Não. Não. Ele comeu um. Maldito. Ah, é? Então toma na cabeça aí. Quebra isso aí. Pronto. Comigo. Quebra isso aí. Boa. Ali não vai dar. Não, não adianta fazer essa linguinha, não. Cuidado. Beleza. Ótimo. Um. É, dois. Não deixei pra depois. Comigo. Tá ali no canto, né, cara? Aqui eu tenho que detonar. Eu tenho que limpar tudo isso, cara. Tá difícil, pessoal. Mas não tá impossível. Hein? Tu quer me lamper, né, seu nojento? Quebra aí. Falta um. Vamos lá, galera. Falta só um. Na verdade, faltam dois, né? Faltam dois. Cuidado. Acabem com ele. Isso, seus malucos. Vou levar. Pode destruir isso aí. Pode levar isso aqui também. Vocês não conseguem, né? Será que é só o Totó que leva? Você não consegue comer isso aí por causa da gosma? É sério? Tá, calma aí. Vamos resolver isso aí. Relaxa, relaxa. Tá tudo certo. Destruam. Ali. Pronto. Deve ser a última peça. Será que não é? Peguem ali. Não, falta um. Pera aí. Ajudem. Vocês são burros, cara. Isso, ajudem. Isso, criatura. Muito bem. O que mais que nós temos aqui? Nós temos mais uma coisa pra quebrar aqui. Tá. Agora eu vou liberar um dos meus brotos pirilampos. E nós vamos jogar o broto pirilampo ali. E aí a gente tem o quê? Um pique-me branco. Vamos buscar os outros enquanto ele surge. E vocês podem chupar isso aí também. Vamos lá. Boa. Mais um ali. Nossa, eles nunca ficam 100%, né, cara? Belezinha. E vamos pegar ali o negocito. Bom, cara. Demoramos nesse andar, mas fomos bem, cara. Perdemos só um Pikmin. E nós já estabelecemos ele. Tá tudo certo. Vamos agora para o próximo andar. Nível 14, pessoal. Vamos ver o que tem no nível 14. Tem um ovo gigante aqui. Não adianta nada. A gente não precisa. Ah, tá. Entendi. Tudo bem. Eu aceito isso. Eu detono tudo aqui. Boa. Aqui tu vai me vencer. Um caiu. Tudo bem. Ó, alguém me mandou um convite para jogar. Cara, não posso, velho. Estou no meio do vídeo, brother. Não posso. Ai, 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 ai. Pronto. Tá. Calma. A gente precisa jogar ali. Não, não. Ai. Cuidado. Calma. Relaxa. Isso. E agora? Que nem um louco. Não, cara. Eu não vou jogar agora, velho. Eu vou ter que desconectar da internet, mano. Pô, brother. Se eu não aceitei, é porque eu não posso, tá ligado? Pronto. Beleza. Vamos levar. Vamos levar isso aí. Que delícia. Ui. Demais. Berinjela. Tem mais alguma coisa aqui? Vocês podiam levar isso aqui, mas acho que não serve, né, velho? Não serve. Pronto. Tá vindo a berinjela. Bonitinha. Foi. Tá. Perdemos três aqui nessa brincadeira. Eu vou ter que achar mais alguma flor mais pra frente, pessoal. Não vale a pena soltar o pirilampo agora, não. Agora acho que é o décimo quinto andar. Vamos nessa. Estamos indo firme e forte. Vamos lá. Andar número 15. Trocou totalmente o estilo. Olha o Lowy ali de novo. E aí, Lowy? Ah, tão irritantes. Cara, eu vou bater tanto nesse Lowy. Estamos alcançando ele. O fundo da caverna não deve estar longe. Será? Tá. Vamos pensar aqui. Tem uns inimigos aqui meio sinistro, né? Ó, tá na água ali, ó. Hum. O que mais que nós temos nos arredores? Acho que eu vou ter que ir direto ali, né? O problema é como é que eu alcanço. Vou ter que pular daqui e jogar daqui, eu acho. Pera. Vem comigo. Calma que a gente vai tentar acertar ele. Pega ele! Ai, eu joguei dois ali que vão se afogar. Droga. Derrotamos? Derrotamos. Tá bom. Eu vou jogar vocês todos e vocês peguem esses botões. Peguem os botões, galera. Vamos? Por favor. Estão todos trancados ali, olha. Tem até uma camada de água aqui, né? Nossa, ainda bem que eu não... Eu não joguei os outros Pikmins. Não. Aqui, brother. Vocês são... Eles estão meio bugados, né? Que que é isso? Não, não é pra tu ir pra lá, velho. Quem é que te mandou ir pra lá, Totó? Totó maluco, velho. Nossa, o Otting tá... Tá loucaço. Pronto. Venham comigo. Eu acho... Eu vou fabricar aqui, ó. Pera aí. Três Grotespear e Lampos. Isso. Igual a 100. E agora três ali. E vai sair três Pikminzinhos nossos. Tá ótimo. Aqui a gente pegou, acho que talvez uns oito ou dez tesouros, né? Ótimo. O resto vem comigo. Nem esquenta. Só passar por aqui. E vamos seguir descendo, galera. Tamo quase lá. Pronto. Tá. Deixa eu ver. Ai, 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 ai. Esse cara é o demônio. Meu Deus. Acho que tem mais de um, pessoal. Quebra isso aqui. Puxa isso aí. Agora. Rápido. Vocês não conseguem puxar rápido, né? Vamos sair daqui. Eu não vou arriscar perder meus Pikminzinhos. Meu Deus. Tem que driblar tudo, cara. Olha isso. Olha. Puxei de novo. Ai, meu Deus. Eu vou ter que atrair eles pra cá e fazer eles irem pro outro lado. Vem. Vem aqui, vem. Joga muito, menino Neymar. Puxem. Força. Vocês não são fortes, cara? Tá. Uma planta desenterrada. Ok. Pera. Tem que descobrir isso aqui, cara. Não, peraí. Não, todo mundo. Todo mundo puxa. Ok. Tá, mas aqui tem um 2. Eu não entendi isso. Eu vou ter que derrotar esses caras? A pergunta é... Dá pra derrotar esses caras? Eu derrubei uma parede de barro. Tem só mais uma, né, cara? Talvez com o poder do peso. Pelas costas. Deixa eu pensar aqui. Corta pra mim. Cara, eu vou tentar uma coisa muito louca, pessoal. Funciona. Só que ele toma dano também. Por que que vocês fizeram isso? Por que que vocês viraram? Acabem com ele. De novo. Farinha ali. Vencemos. Chupa. Ahá. Uh-uh. Gui-os vai comer o seu imposto de renda. Tá. Joga ali. Derruba ele. E acaba com ele. Isso. Muito bem. Amém. Vamos fazer o Pikmin levar o Joy-Con. Tá. Então já temos aí um Joy-Con. Perdemos um Pikmin. Nessa brincadeira. Infelizmente. Mas tudo bem. Não foi tão difícil não, né? Vamos fazer ele puxar aqui. Deve valer uma nota isso aqui, né? Um Joy-Con. 188. É bastante coisa, cara. Tá. Pegamos indutores de nostalgia. Já tínhamos o outro Joy-Con. Esse foi o Joy-Con da direita. E segue o baile. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez aí. Então, mais um andar. Eu fui burro. Podia ter transformado os Pikmin. Cara. Eu acho. Eu vou tacar bomba nesse cara. Será que vai dar? Deu nada de dano. Vou jogar mais uma. Ok. Eu tenho mais alguma coisa? Eu tenho isso aqui pra jogar, né? Vamos ver se congela. Congela nada dele, né? E o resto? Bomba que rastreia a presa e não deixa escapar. Tá bom. Vamos usar essa. Porque esse cara é muito perigoso. Mais. O que é essa aqui? Essa aqui paralisa as criaturas que tentam comê-la. Tá. Mas nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ativar o vaporizador. Nós vamos bater no bumbum dele. Pronto. Num golpe só. Isso aí. Chupa aí, maninho. Aqui é inteligência, velho. Dois, dois. São quatro, Creuza. Aí. Leva aí. Podem ajudar lá, se vocês quiserem. Vocês todos. Isso. Ajuda bonito. Tem que fazer a volta mesmo, né? Pra subir. Tem dois Pikmin ali parados. Vem. Não quero ninguém parado. E jogue seus braços pra trás. Levanta seu pescoço. É no swing da batida com o morto muito louco. Isso aí. Quase, galera. Tamo chegando. Tamo pra mais um, galera. Eu vou usar o Pirilampo depois, velho. O que que tem aqui? Tá. Beleza. Depois eu volto e uso o Pirilampo. Nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. Vamos aqui. Vou pegar aqui. Vamos fazer ele vir com a língua. Vem com a língua. Não. Toma. Comigo. Cuidado que ele vai gritar. Ele sempre grita. Eu sabia. Vem com a língua, vem. Ah, ele tá pulando. Cuidado. Meteoro de mimimi. Conseguimos? Conseguimos. Ó. Vamos pra lá. Na verdade, a gente pode fazer até diferente. Calma aí. Ikimis. Cachorro pega ali. O time pega ali. Vocês pegam lá. A gente deixa eles levarem. Esperem eles virem. Não perdemos nenhum Pikmin aqui, galera. Graças a Deus. Vamos deixar eles levarem. Bonitito. Um óculos sinistro, né, cara? Não é nem 3D. Não sei o que é esse óculos aí. O totó tá vindo? Tesouro coletado. Tá. E nós precisamos de mais um Pirilampo. Além da auto-tecnologia, aí sim. Agora vamos ativar os Pirilampos. Estamos quase no final, galera. Estamos quase no final. Isso. Comigo. Vai ali. Pronto. Que bonitinho. Vem comigo. Ui. Demais. Bom, passa por aqui. Acho que faltam uns 2 ou 3 andares só, galera. Let's go. Vível 19, pessoal. Hum, esse aqui é grande, hein? Aham. Tá. Aqui. Precisa de mais? Mais um. E... Um vai ali. Cinco aqui. Um aqui. Três ali. Mais um AK. Aqui vai todo mundo. Pra cavar. Tá. Beleza. Tem de tudo aqui, né? Hum... Eu preciso pensar numa estratégia, pessoal. Porque eles estão me dando todas as cores de Piknins. E talvez eu precise de todas as cores. A pergunta é como é que eu vou decidir o que eu levo e o que eu não levo, cara. Porque esse aqui é um andar tranquilo, né? Fazer ele cavar. Pode levar. Pode levar. O que vocês dão ali? Deixa eu derrubar isso aqui. Tá. Beleza. Cara, faz assim. Eu vou dar uma pensada no que eu vou pegar de Pikmin. Corta pra mim. Quer saber? Pensei bem. Eu vou com os meus aqui. Ah, eu não vou trocar nada. Eu vou com os Pikmin que eu tenho. Vai se catar. Vamos lá. Para o último andar. Nível 20, pessoal. Último nível. Eu sabia porque tinha porcentagem, tá ligado? Tá em 95% agora. Olha o Louie ali. Vamos lá, pessoal. E aí, Louie? Fim da linha, Louie. Você não tem pra onde ir. Desista. Diga logo onde está o cachorro. Sem ele, nunca conseguiremos curar Otin. O cachorro não tá ali no fundo? Aquilo ali parece... Peludo. Uff. Uff. Me deixa em paz. Nossa, o Louie é muito grosseiro, cara. Ih, rapaz. É o cachorro? É o cachorro. Meu Deus. Não é o cachorro. É o capeta. Agora eu tô lascado. Tá. Nova criatura descoberta. Música de boss. Ui. O que é isso? Umas pilastra. Ahn. E se eu fizer ele bater nas pilastra? Funciona. Pega o rabo. E agora? Virou. Ataquei ele. Comigo. Isso não me cheira bem. Cara. Pera aí. Se for só isso, é um lixo. Ui. Ele desviou. Tá bom. Tari me trollou. E aí? E aí? Ah. Te lasquei. Como é que ele vai cair? Assim. Quase. Vamos lá, pessoal. Falta pouco. Sai da frente que atrás vem gente. Cara, eu tô acabando com ele, velho. Eu sou muito bom. Vem, vem. Ai, pulou. Tem que cuidar que ele pula. Ele me trola, né, velho? Aqui. Pulou. Tá, ele vai pular duas vezes, eu acho, cara. Tweezer Charm, como eles chamam. Três é o certeiro. Ó. Se lascou. Comigo. Cabe com ele. Vencemos? Se transformou. Bankai. E agora? Ah. O que você quer fazer? Louco. Caramba. Nossa, é umas bolas de pelo de gelo. Nossa senhora. Dá pra pegar o rabo dele? Dá pra pegar o rabo dele. Beleza. De novo. Ai. Droga, eles me pegaram bem na hora, velho. Eu me lasquei. Perdi a oportunidade. Vou ter que esperar agora. Vamos de novo. Caraca, eu fui trollado totalmente, velho. Eu fui rolado, na verdade. Me venceram, hein. Eu vou te trollar. Vou te trollar. Ok. Usa de novo o negócio. Nós temos bastante. Vamos lá. Peguem ele. Põe nem metade da vida. Nossa. Tá forte o bicho. Calma. Não, não. Não. Me solta. Dickness. Vocês não podem desistir. A gente não pode desistir. Ai, droga. Ele levantou o rabo. Não estrolou, galera. Não estrolou. Eu tô subestimando ele, velho. Puxem ele. Eu vou precisar de mais um ataque. Tá bom. Tranquilo. Vem, vem. Será que é a última forma dele? Ou ele tem mais? Ui. Será que ele é tipo o Freeza? Essa não é nem a minha forma final? Vocês já viram esse meme? Essa não é nem a minha forma final. Essa não é a minha forma final. Atoque. Vencemos? Meu Deus. Acho que agora ele ficou elétrico. Agora eu me lasquei. Eu não tenho um pique amarelo, né, velho? O que é isso? Ai, meu Deus. Não. Por favor. Não. Ele comeu 10. Vocês têm que vir comigo, pessoal. Ele vai mastigar todos. A gente vai perder. A gente não pode perder, pessoal. Tem que ser na bunda dele, pessoal. No rabo. Agora. Ali. Não foi. Thunder. Thunder. Thunder Cats. O que é isso, cara? É agora que eu tenho que fazer? Vocês estão malucos? Nossa. Tem que ser quando ele faz esse raio. Aposto que se eu tivesse um pique amarelo, eu podia destruir isso. Mas não. Não precisa de pique. Não. Não quero. Seu Glebiota. Seu Glebiota. É mesmo. Bem burrão. Vem. Vem aqui. Vem. Mais perto. Vem. Isso. E aí? Você não me achou mais? Sério? Olha, ele tá bem louco. Dá pra tacar no rabo dele? Não dá. Não tá aparecendo o negócio. Eu preciso atrair a atenção dele. Problema. Será que se eu der uma investida, eu consigo destruir essas coisas? Tô, tô. Aqui, ó. Tô aqui. Faça algo sobre as bolsas de eletricidade. Não posso. Eu não tenho pique nisso contra isso. Quer dizer, olha só. Ah, eu até posso. Só que tem que ser... Bem certinho. Vem, então. Eu vou detonar a bola de eletricidade. Vamo lá, galera. Puxa ele. Ah, meu Deus. Não vai dar pra fazer nada aqui, né? Venham comigo. 63 Pikmin's. Meu Deus. Ah, se eu toco nele... Meu Deus. Ele é muito forte. A gente precisa, pessoal. A gente precisa conseguir. Eu não vou desistir, desistir, desistir. Não importa a situação, eu irei continuar. É que se eu... Se eu fizer eles ficarem mais... Pronto. Menos uma. Ó, ele comeu mais gente. Ele tá comendo muita gente, cara. Calma que a gente vai ganhar ainda. Eu tenho fé. Comigo. Detona aqui. Pronto. Pronto que os Pikmin's... Eles são muito afetados, né, cara? Pula. 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 Filhada, pula. Vem aqui, vem. 50. Tô com a metade dos Pikmin. Vem aqui. Olé. Nossa, ele subiu. Era pra ele subir? Não sei. Agora. Pula. 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 Filhada, pula. Não dá. Não vai dar. Eu preciso destruir mais essas... Essas bolas. Faça algo. Eu sei, brother. Só que não é assim, tá? Sem um Pikmin amarelo. Que tristeza, velho. Ai, ele pegou. Todo mundo comigo. Tá quase sem bola de eletricidade. Isso. É agora. Pera. Vai pra aí. Vai pra aí, vai, vai, vai. Chupa. Vencemos. Virou fogo. Droga. Ele não para de ter novas formas, pessoal. Eu vou detonar isso aí. Não quero saber. Eu vou detonar essas bolas. Tudo bem. Alguns se queimam, mas eu recupero. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Puxa. Lá puxa que o tempo se apaga. Cem anos de adaga e garuxa na mão. O sangue me escorre na trilha. Na bruta peleia. Enchartando o meu chão. A gente ganha, cara. O de fogo é bem mais fácil. Mas a gente precisa adicionar essas coisas primeiro. Isso. De novo. Puxa. Ele vai pisar agora. Mais uma vez. Vai. É a última, galera. Vamos nessa. Meu Deus do céu. Tem que você se livrar das bolas de pelo? Tem. Mas eu não disse que era fácil. Eu disse que tem. Provavelmente sempre algum fica tomando dano, né, velho? Ataca, vai. Isso. Pera. Vai. Venci. Meu Deus. O que ele virou agora? Veneno. Ele consegue voar. Isso é veneno? Eu não sei o que é isso, pessoal. Eu preciso fazer ele descer. Nossa, velho. Eu acho que era ali, né? Agora. Com o rabo dele pra baixo. É. É isso aí. Tem que peinar na cauda quando tiver baixada. Ali. Pronto. A gente tá com pouco Pikmin. Mas a gente ainda assim consegue. Todo mundo comigo. Temos 34, galera. Ele vai jogar as coisas. Os meteoros, né? É. Olha os meteoros. Meu Deus. Que perigo. Isso. Ataca. Calta comigo. Vamos ter que atacar mais duas vezes. Esse chefe é infinito, cara. Gritou. Gritou. Perdeu. Tá pistola. Quer me atacar? Au au. Então vem. Ó. Ele tá tentando fugir. Gritou de novo. Ele queria nos espantar, galera. Não. Comigo. Quando eles tocam nisso, eles morrem. Meu Deus do céu. Se eu tocar nisso, eu tô morto. Aqui. Aqui. Um pouco afastado pra não tomar o hit. E vai. Ai, droga. Eu sempre tomo essa porcaria. Eu sou muito burro. Mais um. Mais uma vez. Vem. Vem em mim. Seu monstro. Que cachorro sinistro, velho. Bancai. Vem aqui, vem. Aqui, Totó. Hum. Quer um pedaço de mim? Quer um pedaço de mim? Vem. Aqui, ó. Vem. Ele vai pra lá. Tá bom. Ele vai tentar gritar? Não. Ele vai tentar me acertar... O raio da morte dele. Ó. Gritou de novo. Que desgraça, velho. O problema é que se eu me arriscar ali... E eu errar o arremesso... Meus piquings morrem. De novo. Longe. Pronto. Agora vai. Como assim não vai dar, rapaz? Ai, não deu. Por um segundo. Maldito. Calma. Jesus. Vem aqui. O Louie é sempre o desgraçado da vez, né, velho? É sempre o Louie que faz as maldades. Uhum. Tenta mais uma vez, vai. Eu vou te derrubar, cara. Cai. Agora. Morreu? Aham. Uhum. Gioz vai comer o seu imposto de renda. Vencemos. Não acredito. Não, ele vai fugir. A gente precisava dele. A gente precisava dele. Cara. Tem que bater nesse Louie. Louie? Dormindo. Ah, menos mal. Acho que ele está bem. Que pessoa difícil. Pois é, né? Eu que o diga. Mas cadê o cachorro gigante? Sumiu. Só tem a coleira. Parece que conseguiu escapar. Não sei como iremos curar o Otin agora. Espere aí. O que é aquilo ali? Ah, é a coleira do cachorro. Deve ter caído. Deve ter um pelo dele, né? Talvez contenha vestígios de pelo ou outro material orgânico de onde posso coletar as células. Se for o caso, teremos a cura. Ufa. Isso me dá um fiozinho de esperança. Então não vamos perder tempo e pegar logo esse colar. E fique de olho em Louie. Se ele escapar, não sei se consigo lidar com mais uma busca como essa. Vamos lá. Vocês ouviram a capitã. Vamos levar Louie daqui. Vamos lá, Louie. Louie, praeta rocoteite. Um piloto novato e calado que sempre se envolve em problemas. Tem uma atração preocupante por aventuras. E é egoísta, né? Ele é muito egoísta. Não sei bem do que ele é capaz. Talvez seja melhor imobilizá-lo só por garantia. Excelente. Agora que temos Louie a coleira, saia da caverna e volte para o posto de comando. Missão concluída. A coleira do cão gigante tem um pouco de pelo. Isso é o suficiente para preparar uma cura para o team. Talvez eu até crie um medicamento completamente novo com isso. Vamos subir. E foi. Gruta real. Conseguimos mais um de animacão. Pegamos todo o porpurilho. 100% da exploração concluída, pessoal. Voltar ao posto de comando. Já peguei tudo o que eu queria. Vamos ver se eu fiz 100%. Eu acho que sim, tá? Porque acredito que eu tenha feito 100% porque eu peguei aquela barra lá, que acho que era a última coisa que faltava. E como o Louie era o último sobrevivente, agora a gente consegue o poder máximo. Que precisa de 8 de animacão, né? Para desbloquear. Conseguimos. 44º dia. Resgatamos Louie. Resgate concluído. Isso aí. Todos os sobreviventes resgatados. Todos os sobreviventes estão a salvo. Vocês provaram que são oficiais exemplares. Bom trabalho, Gui Oziotin. Sim, Capitã. Todo o porpurilho coletado. 100% da exploração concluída. Exploração das áreas concluída. E eu falei 100%, cara. Seja bem-vindo, Oziotin. E você também, Gui Oziotin. Ah, chegaram. Que maravilha. Sim, sim. Ótimo trabalho. Agora preciso coletar o pelo da coleira. Então passa ela pra cá. Ei, aquele ladrão bebeu quase todo o meu suco. Agora só tem duas doses sobrando. E vamos precisar delas pra criar remédio curativo. É verdade. Mas é uma pena. É tão delicioso. Falando nisso, precisamos de mais medicamento. E logo, Pion. Entendido. Estará pronto pela manhã. Bem, é hora de eu e Louie termos uma conversinha. Pode nos dar licença? E não precisa desatá-lo ainda. Está bem. Desde que seja uma conversinha civilizada. Beleza. Fizemos, galera. Salvando aí. E vamos lá. Bom, Oziotin. É hora de curar você. Isso mesmo. Vou administrar o medicamento agora mesmo. Tô todinho bonitinho. Pronto. Voltou ao normal. Funcionou. A cauda voltou ao normal. Yes. 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 Graças ao cosmos, Oziotin agora pode voltar pra casa conosco. Moss, agora é sua vez. Não parece ter efeito em Moss. Se ela nasceu com a folha na cauda, talvez não há o que ser feito pra reverter a situação, a condição. Deve haver alguma forma de curá-la. Está tudo bem, Colin. É assim que deve ser. Mas, Olimar... Moss nasceu e cresceu neste planeta. Seria errado mudar quem ela é. Ainda mais por razões que ela não entende. Este é o lar dela. E aqui é o seu lugar. Tem certeza? Absoluta. E sei que Moss concorda comigo. Temos todos que voltar pra casa. Então é hora de nos despedirmos deste planeta. Oficiais, prepare-se para a viagem de volta. Entendido, capitã. Você curou Ochi. Com ajuda de todos, a cauda de Ochi enfriou curada. Agora podemos sair juntos deste planeta. Graças ao cosmos. Progresso foi salvo. Rota de voo livre. Todos os sistemas de segurança estão operando corretamente. Oficiais prontos para dar início à decolagem. Vamos ser sinceros, né, pessoal? Eu fiz 99% do trabalho, né? Eles não fizeram quase nada. Motor primário acionado. Ótimo. Tudo pronto para decolagem. Resgatamos e curamos todos os sobreviventes. Podemos voltar pra casa com a consciência tranquila. Espero que todos se sintam orgulhosos de seus feitos nesses planetas. Próxima parada. Casa. Essa é a Shepard. Hora de decolar. Sim, capitã. Funcionou? Será que... Ih, tá dando carregamento ali. Eu tô com um pouco de medo, pessoal. Será que deu certo? Cara, não sei, velho. Pra dar um carregamento assim, é sinal que deu ruim. Eles vão falar, tem mais uma missão. Caraca, aí eu explodo, velho. Aí eu explodo. E assim, concluímos a missão. Espero encontrá-lo outra vez, caro Pikmin. Que fofinho. Pikmin. Que fofinho. Rosinha levando o vermelho. Fazer o quê? Vamos todos viver com a moz, eu acho. Que legal. Que legal. Olha o Totózão aí. Acho que ele tá de boa. Acho que ele só tava irritado por causa do Loey. Eu devia poder usar o Totózão. Seria da hora, né? Imagina poder jogar de novo só aqui com o Totó gigante. Eu ia jogar, velho. Certeza, velho. Missão concluída, pessoal. Que jogo maravilhoso. Então, finalmente... Graças aos esforços corajosos da Brigada de Resgate... Até que, enfim, cheguei em casa. Fim. Like aí, galera. Na moral. Like, mano. Sério. Coisa linda. Finalizamos Pikmin 4. 100%. Até a minha próxima aventura. Até a próxima, Capitão Olimar. Resultados. 38 horas e 30 minutos de jogo. Fizemos 100% de tudo, galera. Perdemos 456 Pikmins. Sobraram 892. Olha aí o total de Pikmins. 912 no geral. Quando você retomar sua jornada esse arquivo, poderá continuar a partir do ponto em que parou. Okie dokie. Tá bom. Bom, pessoal. Mas essa foi a minha série do game Pikmin 4. Muito obrigado a todos por terem acompanhado. Obrigado. Cara, pra mim foi o jogo do ano, tá? Eu sei que tem gente que vai brigar comigo. Que Zelda é melhor e não sei o que. Pra mim, Pikmin 4 é o jogo do ano. Incrível. Amei. Parabéns pra Nintendo. Muito obrigado a todos por terem visto essa série até o final. Eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais e... Poi!